Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra continuar aquela série de coleção de maquiagem E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus bronzers Tipo, eu não sei falar bronzer no plural, bronzers Vocês entenderam aí, né? Vocês entenderam, tá bom Pra quem tá pegando aí o bonde andando, né? Como dizem por aí Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu gravei o tour pela minha penteadeira Mostrei tudo assim por cima e falei que ia gravar vídeos de cada produto, sabe? Então já tem uns 5 ou 6 vídeos aí, se eu não me engano, de macheta cílios, de paletas, enfim De várias coisas específicas e vou deixar todos os linkados lá no post do blog Pra quem quiser assistir E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus bronzers, contorno, enfim, o que vocês quiserem chamar E calma, porque eu vou fazer do batom, calma aí É porque fazer do batom eu tenho que ter um tempo maior, tem que ter bateria boa Porque minha bateria tá ruim hoje E não tem que ter uma maquiagem assim, né? Tem que ter uma maquiagem mais neutrinha, assim e tal Então eu devo gravar a semana que vem, começar a gravar a semana que vem Que vão ser vários vídeos, né? Então, enfim, calma aí, calma aí Quem tá me pedindo, calma o cobertor Então vamos lá começar, que minha bateria, como eu falei, está acabando Eu vou começar, gente, por um que eu uso, que na verdade não é bronzer Mas eu uso como bronzer, vocês vão entender Que é esse daqui, ó, da Maxi Love Olha, gente, na verdade, ele é um pó compacto, normal Tipo, pó compacto, de passar em todo o rosto, entendeu? Número 05 Só que eu comprei ele especificamente pra usar como contorno Como bronzeador, entendeu? Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês Porque pode ser uma ideia pra vocês também, sabe? Às vezes a gente olha, assim, uns pó compactos, assim, tão bonitos E serve pra isso Deixa eu dar aquela afinadinha aqui, ó, sabe? Posso, pode usar ele tranquilamente Ainda mais que ele é opaco Nossa, melhor ainda E ele é tão baratinho, gente, esse daqui Tenho também, gente, esse gigante aqui, gente Ele é muito grande Ele é da Eat Style É de uma marca... Eu não sei se ainda vende, gente Eu acho que sim É uma marca de... Não sei se é da Itália Não sei Eu sei que é uma marca que vende na C&A Eu vendia na C&A Eu não sei exatamente Mas também não são em todas as C&As Que lojas C&A que tem Mas, enfim Eu comprei na loja C&A lá no Plata Shopping Niterói Ele, gente, ele tem um espelhão assim, ó E ele é assim Esse daqui Deixa eu tentar mostrar mais pertinho pra vocês Ele fala que é tanto pra rosto quanto pra corpo, sabe? Por isso que ele é bem grandão E ele tem esse efeito meio... É... Um bronze meio dourado, tá vendo, ó? Ele é meio douradinho, assim Ele é muito bonito Aqui fala que é terra com pata Eu acho que é o número 3 Eu lembro que na época eu comprei ele Porque como ele tava quebradinho aqui na tampa Ele foi super baratinho Então eu comprei por causa disso Confesso que eu não uso muito Porque pra usar ele aqui como um blushzinho Ele fica muito brilhoso O dourado dele fica muito par, sabe? Mas aqui atrás na embalagem dele Eu falo que também serve pro corpo Eu é que não usei pro corpo Mas isso deve ficar bonito também, né? Eu que não usei Um outro grandalhão que eu tenho, gente Esse daqui eu tenho uma paixão por ele Que é esse aqui da Eudora Esse aqui é lá da Mania Veidosa Todos que terem minhas parceiras Eu vou deixar lá no post do blog também, tá? Ó, ele de um lado é o marrom mais escuro Do outro lado é o marrom mais claro, tá vendo? Você pode usar só esse ou só esse Então misturar os dois também fica bem bonito Esse aqui é o Bronze Esplendor Pau compacto efeito bronzeador Summer Glam Da Eudora, como eu falei E esses geralmente todos, assim Eu gosto de usar tanto aqui assim Nessa parte aqui do osso aqui, ó Tá vendo? Aqui embaixo Pra fazer aquele contornozinho Ou então como blush normal Às vezes eu também gosto de usar como blush Principalmente os que tem brilho O outro que eu tenho, gente Que é inclusive o que eu estou usando hoje É esse aqui, ó Da Natura Una Ele tem esse tom aqui Ele é totalmente opaco Ele é um bem diferente assim que eu tenho Que ele é mais avermelhado, tá vendo? Acho que de todos que eu tenho Esse aqui é o mais diferente por esse ponto E eu não sei Mas é aquele pó bronzeador Só, acho que não tem nome Não tem nada Só só pó bronzeador da Natura Una Tem esse aqui também da Jordana Que é o Power Bronzer Esse aqui é lindo também Esse aqui eu ganhei da minha Chará Jessica Make Ele tem uns brilhozinhos assim Dourados, bem lindão Esse aqui eu não sei se é na lojinha dela Que ela vende Eu acho que ela vende Algumas coisas da Jordana Eu não sei se é assim que tem Mas eu vou deixar o link da Jessica Da loja dela, né Aqui embaixo também Se vocês tiverem curiosidade Um que eu também amo, gente É esse aqui da Colos Eu tô no mundo pra abrir ele Porque ele sempre pra abrir Eu dou uma... Foi Ó, é esse daqui A embalagem dele que é a minha podrinha Mas enfim É o pó compacto bronzeador E esse aqui é realmente incrível Ele também tem umas fatículas assim De brilho dourado, tá vendo? E esse aqui é o número 14 Gente, mas sério Ele é muito lindo Esse aqui também fica lindo Como blush mesmo, sabe? Não só como bronze Fica lindíssimo Um outro que a minha chara me deu Foi esse daqui da Debalme Que é o Bahama Mama Sabe aquele famosinho? E esse aqui eu quase não uso Pra falar bem a verdade E ele é assim, ó Ele é um pouco mais frio, tá vendo? A cor dele E também bem opaco Assim, também é bonito Mas eu quase não uso Confesso pra vocês Um que eu amo, gente Que eu usava pra caramba Que agora eu não tô usando mais Porque eu me dei mais esquecida assim dele É o Bronze Diva da Mary Kay É um pó mineral Eu acho que é um pó bronzeador mineral Essa embalagem aqui É a embalagem aquela tipo descartável, sabe? Mas ele é assim, ó Ó, tá vendo? Ele também tem esses dois tons aqui Pra você misturar as cores e passar E ele é bem opaco também Ele fica muito lindo Ele é... Sério, eu adoro esse daqui Mas eu meio que dei uma esquecida dele Outro que eu tenho Que na verdade é esse daqui, ó Que é aquela palhetinha da Elf Que é blush e contorno Eu vou mostrar no caso o contorno pra vocês, né? Que é esse daqui, gente Eu também amo esse daqui Eu geralmente sempre Quando eu vou viajar Eu sempre levo essa palhetinha aqui Que eu acho o blush e o contorno Assim, perfeito, sabe? O bronze, né? Ele tem umas partículazinhas de brilho, gente Não sei se dá pra ver por aí Mas ele na pele fica quase opaco, assim Fica basicamente opaco Então eu gosto bastante dele Pra levar em viagem Um outro que eu estou ressuscitando, né? Quem me acompanha nos vídeos, sabe? É esse aqui da Vult Aquele Vult Soleil Soleil, sei lá É o pó compacto do bronzeador e iluminador Porque ele é assim, ó Ele tem esses dois ladinhos aqui É a mesma coisa Você usa esse aqui como bronzer Esse aqui como iluminador Ou então mistura os dois Também fica bem bonito, entendeu? Eu acho ele lindo, lindo, lindo E como eu falei Esse aqui agora mudou a embalagem Não é mais essa É uma mais bonitinha E por último Tem o Dust Blush aqui da Zyron Mas que eu uso muito como bronzer, gente Eu não quis aqui mostrar só os meus bronzer Eu quis mostrar o que eu uso como bronzer Entende? Então vamos lá Hum, esse aqui é bronzer mesmo, né? Que é o Blush Up da Dyrus Esse aqui é o número 20 corretor Que ele é esse daqui, ó Que é esse duozinho, né? Vamos dizer assim Esse aqui é um marrom Que é um marrom bem opaco E esse begezinho aqui Que é pra iluminar Esse marrom, gente É um marrom super pigmentado Aquele marrom que você tem que ter cuidado Porque senão você não consegue esfumar direito, sabe? Ele é um pouco complicado esfumar Mas você vai pegando assim Aos pouquinhos Não pega de uma vez só não Senão você não vai conseguir esfumar Vai ficar com uma tarde aqui, sabe? Pega, vai pegando aos pouquinhos E vai esfumando aos pouquinhos e tal E beleza Você pode também se achar ele muito escuro Você pode dar uma misturadinha nos dois Que o bege vai fazer com que o marrom fique menos escuro Entende? E por último, gente É um que tá sendo meu favorito assim Dos últimos tempos Que na verdade não é um bronzer É um blush normal Mas que eu uso como bronzer também Também é o Blush Up, ó Da Dias, daquela linha do Blush Up Mas esse aqui é o número 16 Terra Ele é bem cor de terra mesmo, gente Ele é opaco Super opaco O que eu acho incrível Eu adoro esses contornos assim Bronzer, né? É opaco E esse daqui fica lindo Pro dia, pra noite Madrugada, enfim Do que você quiser usar Eu adoro esse daqui Sempre que eu vou sair Eu acabo sempre usando esse Que eu sei que não tem erro, sabe? E é o que eu mais amo E aí, gente Geralmente Eu gosto tanto assim De bronzer, né? Que às vezes eu não uso nem blush Pra sair Eu só boto ou um pouquinho dele Tipo Tipo, eu pego Dou uma esfumadinha aqui nele E pronto Ou então passo aqui mesmo Como blush, sabe? Eu também adoro Eu prefiro esses bronzers Do que um blush Pra falar bem a verdade Assim, sabe? Mas enfim, gente São esses que eu tenho Eu espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho deles Alguns deles Eu acho que tipo Alguns poucos deles Tem resenha lá no blog O que tiver resenha Eu vou deixar linkado lá no post E se vocês quiserem resenha aqui De alguma coisa Me conta aqui embaixo O que eu faço pra vocês, tá bom? Como eu falei Eu vou deixar também, né? Onde você pode me contar Com desconto Todas essas informações Que eu sei que vocês gostam Eu vou deixar tudo lá Linkado no post do blog, tá? E o post do blog, né? O link vai estar aqui embaixo No box de informações Pra quem estiver Me acompanhando pelo YouTube Então é isso Ah, lembrando, gente Que vocês vão perguntar Sobre essa maquiagem aqui Essa maquiagem aqui Já foi pro ar Tá? Eu vou deixar ela aqui, ó Pra vocês E também linkado lá no post do blog Tudo vai estar linkado lá no post do blog, né? Então é isso, gente Não esqueça de dar aquele cliquezinho No gostei, né? Se gostaram desse vídeo Aguardem aí que vai ter os próximos vídeos Inclusive dos batões Calma, hein? Muito calma nessa hora Então é isso Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau